Despertar no acadêmico e no profissional maior interesse pela pesquisa e prática pedagógica nos mais diversos ambientes, aumentando as possibilidades profissionais da categoria foi um dos temas abordados na 19ª Semana de Estudos de Pedagogia, 4º Seminário de Educação do Centro-Oeste e o 3º Fórum de Grupos de Pesquisa. Com o objetivo principal de discutir a prática pedagógica, acontece na Unicentro a 19ª Semana de Pedagogia. Um dos objetivos é o incentivo à pesquisa, à produção de conhecimento entre os estudantes, entre os acadêmicos, a socialização dessas pesquisas. O outro objetivo é discutir e refletir sobre as práticas pedagógicas. Durante toda a semana, acadêmicos de pedagogia de Guarapuava, Chopinzinho, Laranjeiras do Sul e Pitanga têm a oportunidade de trocar conhecimento, além de entender a importância do ensino e da pesquisa. É fundamental que nós, professores e alunos acadêmicos, comecemos a pensar que uma nova forma de ensinar é a pesquisa. Tanto mais que, com maior profundidade, nós guardamos, nós lembramos aquilo que pesquisamos do que aquilo que decoramos para as provas e depois esquecemos. Atualmente, o pedagogo está inserido em diversos setores, escolares ou não. Desta forma, os desafios da profissão crescem a cada dia. Os pedagogos também estão inseridos nos hospitais, nas empresas, em diversos espaços onde eles estão atuando. Esses desafios são muitos, mas eu creio que a formação continuada, num contexto de desvalorização do professor, esse é um grande desafio para o pedagogo hoje. E na próxima semana, acontecem o ciclo de estudos em contabilidade e as semanas de estudo de ciências biológicas e ciências econômicas, que terá, na abertura, palestra com o secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, César Silvestre. O secretário se propôs a nos demonstrar o que o Estado tem de propostas e projetos para os próximos anos. Então, para os acadêmicos, isso vai ser uma oportunidade extremamente interessante, porque a temática não vai ser debatida apenas em nível acadêmico, científico, mas com projetos que já estão em andamento. Legenda Adriana Zanotto